Estamos chegando em Pedro de Toledo. Pedro de Toledo é a primeira cidade que nós vamos conhecer na região imediata de Santos. Ela fica a aproximadamente 140 km da capital de São Paulo, se o acesso for pela BR-116 e BR-101. E fica a aproximadamente 160 km, se o acesso for pela rodovia Imigrantes e a BR-101. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023. Segundo o IBGE, em 2021 eram estimados 11.507 habitantes. Citando aqui um pouquinho da história de Pedro de Toledo, segundo o site do IBGE. Grandes proprietários de terras na região do rio Itariri fundaram um povoado onde, em 1912, a estrada de ferro Sorocabana construiu uma parada para seus trens, denominando-a Parada Carvalho. Posteriormente, passou a chamar Parada Vasconcelos, em homenagem ao coronel Raimundo Vasconcelos, um dos incentivadores do povoado. Mais tarde, alterou seu nome para Alecrim, em virtude da grande quantidade desta planta na região. Foi criado o Distrito Policial de Alecrim, em 1929, o Distrito de Paz, sob o poder do município de Iguape. Em 1937, passou a denominar-se Pedro de Toledo. No ano seguinte, foi incorporado ao município de Prainha, a atual Miracatu. Foi elevado à categoria de município, em dezembro de 1948, desmembrando de Miracatu. Sua emancipação, de fato, ocorreu em 9 de abril de 1949, que é a data de aniversário da cidade. Pedro de Toledo, ela faz parte da região turística do Lagamar, assim como Ilha Comprida, Cananeia, Iguape e Paricoeraçu. A região é banhada pela bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape. Chegando aqui pertinho já da entrada, só faltam três minutinhos, para a Igreja Matriz, a Paróquia Santana, aqui da cidade de Pedro de Toledo, aqui já dá até para ver um pouquinho. Estamos iniciando a jornada desses dias agora, que vamos conhecer algumas cidades aqui da região. Pedro de Toledo vai ser a primeira cidade dessa região imediata de Santos, que a gente vai conhecer, mas a gente vai numa sequência aí, conhecendo algumas cidades durante o dia e durante os próximos dias, até segunda-feira. Hoje é o primeiro dia, hoje é sexta-feira, tem aqui já um letreiro. Hoje é sexta-feira, agora são 8h22 da manhã, saímos de casa bem cedinho, Acordamos cinco horas hoje, nossa meta é mostrar um pouquinho da cidade. A gente nunca mostra toda a cidade, é sempre um pedacinho de cada uma que a gente vai mostrando aqui no canal. Bem bonito o portal, né? Bastante. Legal, né? Esse aqui é a Câmara Municipal. Olha que legal. A Câmara Municipal aqui da cidade de Pedro de Toledo. Ali tem autopeças para o Cleiton, olha. Quer trabalhar, Cleiton? Quero não, hoje eu quero viajar. A oficina está aberta lá, quem está cuidando da oficina hoje é o Gustavo, que é o nosso companheiro de jornada. E nós estamos aqui fazendo esse segundo trabalho, que é mostrar um pouquinho da cidade. Mercado Gaúcho. Café Brasil. Café Brasil. Entra aqui dentro? Entra aqui dentro? Chegamos aqui na paróquia Santana. Chegamos aqui, estamos bem na frente da paróquia. Olha que bonito. Olha que legal. O Cleiton já ficou aqui todo feliz, todo emocionado. E eu também, claro. Ali já é a prefeitura da cidade. Que legal. Olha quanto verde, gente. Para quem já acompanha o canal já tem um tempo sabe muito bem como eu sou apaixonada pelo verde. Aqui tem uns canteirinhos bem organizados. Aqui é a igreja Santana. Estamos bem na frente dela e ela está aberta. O Cleiton está ali observando os meninos jogando bola. Está bem quente, não está? Oito horas e está queimando já. Vamos lá. E a gente vai... Tem uma pracinha ali? Tem uma pracinha ali? Tem uma pracinha ali? Tem uma academia ao ar livre ali. Olha que legal. Chafariz ali, uns banquinhos. Muito organizado, não é? Muito gostoso, não é? Nossa, um campão de futebol ali, legal. Os passarinhos cantando. Quem tem alguém? inski e correntinha. Agora está esquentar ou mesmo que você seja só apenasmouth opencom features. Não é? Não é. Não é? Não é. Não é? Não é boa impactante? Saindo aqui, ó, da frente da Igreja Matriz, a gente vai ali até a Praça da Bíblia. Eu estou lançando agora no Facebook, comecei esses dias, a lançar no Facebook, tanto solicitação de dicas nos grupos das cidades mesmo, né? Coloquei no grupo aqui da cidade de Pedro de Toledo, dicas, solicitação de dicas e solicitação de apoio mesmo. E aí a gente recebeu algumas dicas aqui e solicitação também de parceria. Muita gente queria nos auxiliar, nos ajudar. Eu quero citar alguns que chamaram muito a minha atenção, pelo carinho mesmo, né? A Delicatese Restaurante, que chamou bastante atenção. O Point do Bode também, colocou um comentário bem legal no Facebook, então agradeço imensamente. E eles ficam aqui, ó, pertinho da Praça da Bíblia. Vamos dar uma volta aqui pra gente ver onde que fica. E olha que legal aqui. Essa daqui é a Praça da Bíblia. E ali é o Terminal Rodoviário. Terminal Rodoviário da cidade. Eu vi que ali também tem um hotel, você viu? Não sei se aqui tem... Tem? É, ó. Que legal. Aqui é interessante pra fazer vento, né? E aqui tem a rodoviária bem na frente. A cidade parece ser bem calma, né? Apesar de que ainda são oito e meia da manhã, né? Vai mais pra frente ali um pouquinho só, por favor. Ó, aqui tem o Hotel Center, Erika Modas, Célio Marcos. Queria saber onde que fica a Delicatese aqui. É, e o Point do Bode. O nosso canal, ele é bem simplesinho, né? Ele sempre foi, tá? Ele é bem simples. Olha, a Igreja Adventista da Promessa. Eu já fiz parte dessa igreja por muito tempo na minha vida. Tenho muitas recordações maravilhosas. Achei a Delicatese. Não é ele que tá do lado lá da igreja? Ah, é. Delicatese. É ele mesmo. Agora eu só não achei o Point. Como é que é o nome? É, o Point do Bode. Point do Bode. Aqui tem um portalzinho igual aqueles do japonês. É mesmo. É verdade. Significa que tem comunidade japonesa por aqui. Verdade. A polícia tá ali. Ali dá pra ver a torre da igreja. Aqui, ó, tem um corretor de imóveis. Sítios, terrenos. Aqui barato. Ali tem até informações de venda de chácara. Tá vendo? Então, eu gostei dessa proposta de colocar no Facebook, no grupo da cidade, pra ter esse maior contato, né? Aqui que foi sugerido pra almoço, que é o Delicatese, ó, massas e restaurante. A cidade tá toda sendo arrumada, organizada. Aqui é a igreja adventista da promessa, que eu já fiz parte dessa igreja. A gente tem muito orgulho de falar isso. Canosa Supermercados. Mercado Grande. A gente passou por essa rua? A gente entrou aqui. É uma rua de comércio aqui, né? Tem várias lojas. Aqui é a Avenida Brasil. E agora a gente vai dar um pulinho lá no Parque Estadual Serra do Mar, no núcleo Itariru. Vou até tirar essa dúvida quando eu chegar lá, porque tem a informação de Itariri no Google. Mas pelo que eu pesquisei, é Itariru, o núcleo. Aqui tem a lotérica. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Será que é a antiga estação de trem? Parece, né? Não sei. Vamos colocar o carro aqui e dar uma olhadinha? A gente parou aqui um pouquinho. Para dar uma olhada, porque parece mesmo ser a antiga estação aqui. É isso mesmo, aqui é a antiga estação. O Cleio está show sozinho. Sem querer, né? A antiga estação aqui de Pedro de Toledo. Olha que barato. Tem estrelas ainda, né? Tem tão, menino. Que legal. Eu achei muito gostoso. O quanto é arborizado. A cidade toda. Você achou também? Muito. Gente, tentando explicar aqui um pouquinho. O nosso canal, ele é um canal simples, tá? E ele é o passeio de uma família. A família 408. Esse canal, ele não tem o intuito de mostrar sobre saúde, segurança, nada disso, tá bom? Ele é um canal direcionado só para mostrar coisas belas que tem na cidade, mas na simplicidade da gente, no nosso jeito de olhar, tá? Porque a gente tem recebido alguns comentários diferentes disso. E, na verdade, mesmo que a gente conta a história da cidade, a única coisa que a gente quer é apresentar a cidade para o nosso Brasil. Porque cada cidade tem a sua peculiaridade, ela é diferente uma da outra. E a gente ama as diversidades que a gente vê no nosso Brasil. Em cada cidade. Já conhecemos mais de 200 aqui no estado de São Paulo. São 645. Eu e Cleiton. Eu sou cheia. Nunca apareço nas filmagens, tá? É muito difícil. Eu sou bem tímida. A dificuldade que o Cleiton tem de conversar, eu tenho de mostrar o rosto. E nesse ponto, as pessoas que têm seguido já faz um tempo, já se habituaram. Eu vou tentar o máximo possível melhorar isso em mim, conforme for passando o tempo. Mas só para explicar um pouquinho de quem somos, visto que a gente está iniciando agora uma nova região. Nós já apresentamos aqui no canal toda a região intermediária de Campinas e de Sorocaba. Então foram 38 cidades da grande São Paulo, 87 da região intermediária de Campinas e 78 da região intermediária de Sorocaba. Nossa, a meta é ir melhorando, né, Cleiton? Com certeza. Com certeza. Mas sempre deixando muito claro que a gente não vai partir para uma outra ideia no canal, que é essa ideia de falar sobre segurança, saúde. Não. Tá bom? Então, nosso objetivo é mostrar a simplicidade de cada lugar, assim como nós somos. Simples. É mais mostrar mesmo aqui o banco da praça. Nossa essência é essa daqui. O canal iniciou com uma situação bem complicada no meio da pandemia, onde eu fiquei em depressão. Vi que a natureza me curou, Deus utilizou esse meio, né, para a minha cura. E dessa forma a gente tenta ajudar também outras pessoas com entretenimento mesmo assim, ó, na simplicidade. Meu maior desejo é que as pessoas sejam beneficiadas olhando mesmo o verde. Eu acredito que do mesmo jeito que eu melhorei, muitas pessoas podem melhorar só vendo assim, ó, folhas no chão, sabe? Vendo o simples. Vendo o simples. Convido você para vir com a gente, para se inscrever no canal, para compartilhar. A cidade é linda. Cada cidade tem o seu formato, o seu jeito. A gente vai descobrindo coisas novas em cada lugar que a gente vai chegando. Olha que legal. Olha, é isso que a gente quer mostrar para você. Tá vendo? Muitas pessoas se identificam com o formato. E a gente quer continuar exatamente com ele. Por exemplo, o que é isso daqui? É um botão de flor? Qual o nome dessa flor? Quem souber já deixa nos comentários para a gente. Só no estado de São Paulo são 645 cidades. Eu e o Clayton fizemos uma continha. Se a gente conseguir colocar todo o nosso Brasil, só um pedacinho de cada cidade, igualzinho está sendo. Se a gente conseguir colocar o nosso Brasil completo no canal, estaremos com mais ou menos 80 anos. Então, isso significa que não tem como a gente mostrar mais do que o pouquinho que a gente mostra, senão o nosso desejo maior, nosso sonho, que é mostrar o Brasil completo, não vai se concretizar nunca, né Clayton? A gente não vai estar vivo, né? Se tivesse uns 20 anos de idade, né? Cada um vai poder conseguir. Então, se as pessoas tiverem essa compreensão de entender que é um pouquinho, um pedacinho de cada cidade, e ver essas maravilhas, olha. Olha que lindo. E nos apoiar e vir junto, a gente vai mostrar muita coisa legal para vocês. Dentro da nossa simplicidade, do nosso jeito mesmo. Bora conhecer mais aqui de Pedro de Toledo. Continuando aqui, essa aqui é a rua Ubirajara. A gente vai entrar ali agora na estrada Piririca. Aqui tem o Samu. Olha lá, Clayton, ali é a igreja e aqui é aquele campo lá. Olha como ficou lindo. Nossa, muito legal, hein? Entrando aqui agora na estrada Piririca. Olha que legal, que bonito, que lindo. Muito lindo. Ali já tem uma plaquinha falando Parque Serra do Mar para frente. Olha que ponto legal de pedir ônibus. Fimilente, né? Segundo o GPS, já está chegando na entrada. Chegou, certinho. Chegou. Certinho. Chegou. Nossa, muito perto do centrinho, né? Não dá cinco minutos, né? Vai chamar o monitor para dar orientação como fazer para chegar em uma cachoeira, nenhuma delas, né? Isso. E a outra, ele falou que não tem como ir, porque tem que ser com agendamento. Na verdade, essa que ele vai chamar o monitor, também tem que ser com agendamento. O correto aqui é agendar mesmo, entrar no site e fazer o agendamento. Conversamos aqui com o Adriano e o Leandro. Eles explicaram que o correto mesmo é fazer o agendamento. Tem uma cachoeira, que é a cachoeira do... Como que é o nome? Você ainda lembra, Cleiton? Olha o ponto de ônibus, que show. A cachoeira do Ribeirão, que ele falou. Que legal. É, a do Ribeirão Grande é a que a gente vai. Mas tem uma outra cachoeira, acho que é da usina. É, da usina. Que a cachoeira da usina não pode ir sem guia, de jeito nenhum. Essa daqui tudo bem, não tem problema. Pode ir sem guia. Jamais passar direto sem autorização, né? Tem que agendar antes. Entrar em contato, fazer o agendamento certinho. Ah, mas eu já estou aqui. Já estou na cidade, não consegui fazer o agendamento. Vem, conversa com os meninos, para conhecer a cachoeira. São seis quilômetros e pode ir de carro. Já estou gostando da paisagem, né? A natureza é espetacular. Uma delícia, né? Quero mandar um abraço para a Marina de Lima e para os seus pais Hipólito e Mariana. Deus abençoe muito vocês. Estão sempre aí seguindo a gente, assistindo o canal. Muito obrigada. O verde daqui é espetacular, né? Parque Estadual, Núcleo Itariru. Aqui é uma unidade de proteção, que não é para comprar terreiro nem construir, sem antes consultar a fundação florestal. Que é para contribuir com a conservação do patrimônio natural. Aí está falando que não pode cigarro, não pode bebida, não pode lixo, né? Comida, animal, fogo. Essas coisas assim. Vamos continuar? Olha como está linda a natureza aqui. Olha que linda. Aqui ao redor. Espera aí um pouquinho. Aqui, ó, tem a informação dos tótens. O que ele explicou para a gente lá na portaria. Que aqui, todas as vezes que tem esse tótem, você tem como entrar na internet, né? Tem acesso à internet nesse local. Olha a aventura disso. Eu acho que não vale a pena. O que você acha? Não, eu não vou arriscar. Não, ele falou que aqui dá para a gente passar normal. Eu acho que passa, mas eu não vou arriscar, porque a gente quer continuar a viagem. A gente tem como passar normal? Sim. Se não fosse um casal que vive assim, no limite do valor, né? Do dinheiro. É. A gente não tem como arriscar isso daqui. Olha, tanto de água. Vamos ver. Olha a quantidade de água. Então, a nega vai ficar ali e a gente vai seguir aqui a pé. O que foi? Depois a gente vai manobrar ela ali, né? Ah, vai ter que pensar em alguma coisa, Cleiton. Olha o tamanho do canto aqui, ó. Olha a situação. Ele acha que ali não dá para manobrar o carro. Realmente a pista é estreitinha mesmo. Aí, sem querer, a gente vai ter que arriscar, porque não vai ter outro jeito, não. Ai, Jesus. Vai dar aquele sentimento de medo, sabe? Um off-road forçado aqui. Foi, subiu. E é esse aqui o lugar que ele está falando, ó. Que aqui dá para manobrar tranquilo. Ai, deu certo. Não deu nada errado. Graças a Deus. Aqui a gente já escuta o som da cachoeira. Parque Estadual Serra do Mar. Tá vendo? E Tariru. Cachoeira do Ribeirão Grande. O totem está ali. A informação, a placa informativa está ali. Aqui, ó. Mais uma placa indicativa. Para um ótimo passeio, siga as regras abaixo. Por favor, mantenha o local limpo. É proibida a escalada nas rochas. Proteja a natureza e a vida. E olha que lindo. Muito lindo. O que você achou, Cleiton? Mas a pedra é incrível, né? É incrível, né? A pedra é coisa. É incrível a pedra. Muito linda. Ao redor também é super bonito. Saímos ali da cachoeira, voltando aqui no riozinho. Referente ao parque aqui, o que eu tinha anotado, que eu vi lá no site, né? Dos parques estaduais aqui de São Paulo. Tinha a informação assim. Parque Estadual Serra do Mar do núcleo Itariru. Lembrando mais uma vez que no Google Maps está escrito Itariri, mas é Itariru. Tá informando lá que é fechado aos sábados e domingos. E que é aberto de segunda a sexta-feira das oito às dezessete. Eu vou confirmar isso com os meninos na hora que chegar lá na portaria. Vou confirmar lá pra eles se é isso mesmo. Tem a cachoeira do Ribeirão Grande, que é essa que a gente acabou de ir. É um passeio autoguiado e ele é gratuito. Se for a pé, é uma trilha de dificuldade média de treze quilômetros. Tá informando treze quilômetros. É, acho que é porque é seis pra ir, seis pra voltar, né? Seis e pouco, né? Seis e meio pra ir, seis e meio pra voltar. Talvez seja isso. Então, aí informa assim, ó. Que é quatro horas de duração. Se for a pé. Tem a trilha de bike pela estrada da Piririca. É um passeio autoguiado e gratuito, de dificuldade difícil. São quarenta quilômetros e fazem seis horas de duração. Tudo isso tem no site. E tem a trilha e cachoeira da usina. Essa trilha e cachoeira da usina é um passeio que é guiado. Tem que fazer o agendamento pelo site. Não dá pra vir e já fazer direto. Tem uma dificuldade média. E a extensão é de seis vírgula quatro quilômetros, com quatro horas de duração. Alguns lugares que foram citados no Facebook, quando eu tava pedindo dicas de onde vir aqui pra Pedro de Toledo, foi citado lá o bar da Dona Vera Souza, que fica no Despraiado, que é uma cachoeira, foi informado que é uma cachoeira maravilhosa no Despraiado. E também, alguém falou sobre a Duarte Português Jardim. A melhor comida e hospedagem. Porém, eu tava pesquisando lá na internet, e o Despraiado, pelas minhas pesquisas que eu fiz, fica na cidade de Iguapi. Como a gente tá conhecendo cidade por cidade, então eu coloquei aqui pra citar, agradecer, né, o pessoal que deu essa dica, mas o Despraiado, quando você puxa na internet, ele é o, quer ver o nome, tem o nome certinho aqui, ó, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Despraiado. Fica em Iguapi, é considerado como cidade de Iguapi, e não como cidade de Pedro de Toledo. Aí, o que foi citado também, que eu agradeço bastante, foi citada a pousada Guarani, que tem hospedagem e comida caseira. Duas pessoas citaram essa pousada. A pousada Sítio Vida, a pousada Família Galvão, as duas, tanto uma quanto a outra, ficam dentro da Fazenda São José. Ficam há mais ou menos uns 15 minutos aqui do centro de Pedro de Toledo, e mais ou menos uns 7 minutinhos do Pesqueiro do Português. Gente, tô buscando um jeito aqui de ter tempo suficiente, que dê pra ir até lá no Pesqueiro do Português. E tem um outro pesqueiro também, que é o Pesqueiro Recanto dos Coqueiros, pra mostrar pra vocês. Morrendo de medo aqui de não dar tempo. A gente, quando sai de São Paulo, já separa um tempo específico pra cada cidade. E eu não imaginava que pra chegar nessa cachoeira aqui, custaria um tempo tão grandinho, né, Cleiton? Tinha que fazer essa aventura. Na verdade, a gente achava que era a pé, então a gente achou que nem ia conseguir fazer. Não estava no roteiro, mas os meninos da portaria ficaram, não, vai que você vai achar legal, é bom, tal, né? Aí eu falei, não, então vamos. E a natureza daqui é espetacular, né? Espetacular. Aí agora a gente vai ter que espremer aqui o nosso tempo o máximo possível, pra gente conseguir conhecer também esses dois pesqueiros e deixar aqui pra vocês verem como é linda a cidade de Pedro de Toledo, como tem coisa gostosa por aqui, como é legal. Muito gostoso. Verde espetacular, cidade toda arborizada. Muito bom mesmo. E aquele calor de litoral, né? Calorzão, né? Um calor enorme de litoral por aqui. Ó, outro local que entrou em contato com a gente foi o Hotel Center. Muito legal. Ele colocou uma mensagem muito carinhosa. Falou que estava esperando de braços abertos, aguardando de forma cordial mesmo a nossa visita. Achei muito bonito. E quero citar aqui também o Hotel Center. Agradecer de coração, viu? Outra pessoa indicou aqui pra gente, pra gente almoçar no restaurante, a Helva Foods, comida maravilhosa, feijão no fogão de lenha, aí a pessoa colocou super indico. Aqui no estado de São Paulo nós temos 645 cidades. Pedro de Toledo, ela é a 204ª cidade que a gente está conhecendo. Então, ela é a de número 204, dentro da 645. Nossa, que agradável aqui a conversa com os meninos, não foi? Muito legal. Que delícia conversar com os meninos aqui no Núcleo. Não é, mas tem um passaporte, né? Olha que legal, trilhas do estado de São Paulo. Nossa, o estado de São Paulo está de parabéns por essas pessoas que estão nos parques aqui dando orientação. E, assim, eu cito todos os parques estaduais. Muito de parabéns mesmo. Muito legal, né, Cleiton? Muito legal. Muito bom. Agora a gente vai lá no pesqueiro. Aqui tem uma escola, professor Dirceu Rovari. Tem um empório Pedro de Toledo no meio do caminho. Igreja Mundial do Poder de Deus. Olha lá que legal os cavalos. Legal, né? Aham, amo muito tudo isso. Legal demais. E esse empório, eu conversei com o Vanderlei. Vanderlei entrou em contato. E também se colocou à disposição aqui na cidade. A gente vai dar uma passadinha lá. Essa daqui é a Avenida São José. Assistência Social aqui do lado. Mercado Gaúcho. Um dos Correios. Olha, interessante. Aham. Formação rochosa bem grande, né? A gente passou por aqui na entrada, não foi? Passou. Passou aqui na câmera. Olha o portal. Você passa pelo portal para ir lá para os pesqueiros. 11 minutos só ali do centrinho mesmo de Pedro de Toledo até o pesqueiro. O pesqueiro do português. Essa daqui é a Estrada Manuel Francisco, que diz o nosso amigo GPS que vai entrar ali na Estrada Rio do Peixe. Nossa, o Brasil das nossas águas, da nossa natureza. Olha. Nossa, a estrada aqui também é linda, hein? Olha, que bonita. Esse carro está quase igual a caminhonete, né? A nega está limpa desse jeito aí. Está amor, não? Está. Quase igual. Congregação cristal no Brasil. Nós somos a família 408. Nós moramos e trabalhamos lá na capital de São Paulo. A gente tem uma oficina mecânica pequenininha por lá. Temos um projeto, né? Aqui dentro do canal Roda 408, que se chama Conhecendo Cidade por Cidade no nosso Brasil. Tem a informação dos bairros. Agora a gente vai entrar aqui. Está entrando aqui na Estrada do Rio do Peixe. Ó, tem uma unidade básica de saúde. Família de três barras. Gente, mas eu estou apaixonada com as paisagens por aqui. Entrando aqui, ó, são só três minutinhos. Para quem estiver com vontade de comprar sítio ou chácara, tem aqui um telefone. A gente está entrando aqui, ó, Pesqueiro do Português, Estrada Rio do Peixe, Mil, Pedro de Toledo. Aqui tem o estacionamento. E a gente vai mostrar aqui como funciona. O que tem aqui no pesqueiro. De cara a gente já está vendo que é legal, né? Olha, que barato, ó. Você entra aqui já vendo a natureza show. Que delicinha. Subindo aqui a escadinha. Tem uma rampa também para o lado direito. Mas a gente subiu a escada à esquerda. Tem aqui, ó, mesa de... Qual que é o nome mesmo, Coetan? Mesa de bilhar. Bilhar. Que eu só falo sinuca, né? Fichas, dois reais cada. Pimbolinha ali, ó. Olha que legal. Que legal. Mais uma pontezinha aqui. Peixinhos. E carpas também. Várias carpas aqui. Peixinhos, né? Ó, que show. Muito legal aqui. E aqui parece que tem uns chalézinhos, Cleiton, ó. Você viu que tem ali umas pousadinhas? Tem piscina infantil. É grande aqui, viu? Natureza para tudo que é lugar. Olha que legal. Aqui também, ó. Tem várias pousadinhas. Ó, que show. Piscina. Tem a piscina infantil também ali. Vamos lá no setor administrativo, lá para ver o valor, procurar aqui um lugar para dar explicações de como funciona, né? Ver onde que fica o restaurante também. Aqui a piscina infantil. E o restaurante, acho que deve ficar ali, ó. Eu estou vendo ali as mesas e as cadeiras. Tem uma outra piscina ali do lado. Tem um lugar aqui que é de venda de caldo de cana. Ó, que barato, ó. Uma lanchonete ali, ó. Aqui tem um mercadinho. Olha que bonitinho, morango, explicação, sobre regar as plantas, variações de cor. Gostei, achei bem interessante. Uma lojinha show com vários tipos de cachaça, vinho e por aí vai aqui da região. Aproveitando aqui, olha lá, doce de abóbora, doce de leite artesanal, goiabada, pêssego, figo, tudo que a gente ama. Olha, olha que barato, que legal, olha como é limpinho, arrumadinho, ó. Que show de bola. O cheiro está de parabéns. Tudo limpinho, cheiroso. Super recomendo, muito bom, tem a geladeira, ó, tem a TV, ventilador, muito legal. Não, e aqui ainda tem um cantinho, ó, que você consegue sentar, tomar sua cervejinha. O que? Ela falou que você não paga pra pescar. Saiu você no vídeo. Já saiu, agora já foi. Ela falou que ela não paga pra pescar, aí você só paga 4 reais pra ela limpar ou fritar, né? Obrigada, viu? Você vai pagar o quilo do peixe e o que deu, né, a gente pesa o peixe, você vai pagar o valor que deu o peixe e 4 reais a mais pra fritar. E aí come aqui mesmo, aí toma sua cerveja aqui mesmo. Toma a cerveja, ela falou que você quiser levar o peixe também, pode levar, muito legal, né? Muito. Ó, aí tem o outro lado aqui de abertura. Bem na frente, ó, dessas pousadinhas, essas pousadinhas aqui é 80 por pessoa? Isso, 80 por pessoa. 80 por pessoa diária. Bem na frente, ó, fica o parquinho. Me fala que criança que não quer. Lá, ó, já tem o tobogã com as piscinas. Aqui tem mais apartamentinhos, ó. Gente, eu tô impressionada com a limpeza, com a organização. Tem um rio que passa aqui e eles estão fazendo uma tirolesa, vem ver aqui, lá em cima. Nossa! Lá em cima, eles vão fazer uma tirolesa. Mas vai vir até onde? Vai vir até... Vai vir pra cá, vai passar aqui por cima. Passar por cima e vai vir até aqui. A gente já tem uma, a gente já tem uma cutinha, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Menina! Olha, que legal. Não, esse daqui é quanto? Esse é 100 reais, 110 por pessoa. É, fosse a Mel, com certeza, né, Cleiton? Ah, eu iria. Não, mas ela escolheria esse, né? Não, com certeza. Ó, Mel, Maurício, ó. Esse aqui é o cantinho de vocês, ó. Ó o parquinho aqui, o parquinho pra Isa, ó. Gente, eu gostei demais. Demais mesmo. O atendimento dela, você chega ali na lojinha, super simpática a moça. Você chega no lugar de venda de bolos, super simpática. Você chega na menina que tá limpando. E quem não gosta de um bom atendimento? Lagatão, grandão. Passou? É. Bom, tem vários tipos de peixe, hein? Pacu, filápia, traíra. Ó, esse daqui, esse aqui é o lago maior. Ele é o lago maior e mais tranquilo. Esse é o lago maior e mais tranquilo. Ele gosta de tranquilidade pra pescar. Muito lindo. O de lá, ele tem pedalinho, tem uns botes, tem a piscina do lado. Tem a tirolesa que passa por cima. Então, tem gente que gosta de tranquilidade, né? Pra pescar. Durante o fim de semana não é assim tão calmo, né? Não, porque aqui é muito paraíso também. Não tem como ser tão tranquilo. A gente recebe aqui, domingo, agora vai ser na faixa de 10 ônibus. Aí fora os hóspedes, que tá tudo já alugado. E o pessoal que vem à luz, que a gente não fecha pra ele. Então, a gente deixa aberto ao público. Quem quiser chegar, chega. E se não se sentir bem, pode, né? Porque a gente avisa pro pessoal que vem. Vocês, eu tô apresentando... Eu falo pra vocês, se vocês gostam de tranquilidade, não gostam de muita muvuca, no domingo não é legal. Até o português mesmo fala assim, domingo não presta. Por quê? Porque é muita gente. Tem gente que não gosta de muita muvuca. Aí o atendimento... Não é que é ruim, mas acaba demorando um pouquinho as coisas pra, né? Que é o comum, né? Pra acontecer, né? E assim, como é muita gente, não tem como as coisas saem rápido, né? O ponto positivo disso é que não tem chance da pessoa chegar e não ser atendido, né? Sim, não ser atendido. Não tem como. Você vai ser atendido, mas as coisas vão demorar mais um pouco. Não é que nem hoje. Você vai chegar e as coisas vão ser um pouco mais rápido. O atendimento é mais personalizado, né? O funcionamento daqui é todos os dias? Todos os dias, de domingo a domingo. Domingo a domingo. Viemos no dia certo, hein, Cleita? Então, no dia que você vier, vai estar funcionando. Amei, muito bom. Vocês estão super de parabéns. Eu quero ver o outro lago, né? Pra mostrar. Isso, eu vou mostrar pra vocês. Aqui nós temos mais o suíte, aí aqui a gente tem o fiosco de gente. Qual que é o seu nome? É Maria. Maria? Nossa, vocês estão de parabéns pelo atendimento, viu? Obrigada. Desde a hora que a gente chegou, aonde você para, um sorriso. Aonde você para, é muito bom. Aqui são mais dois chavazinhos, né? É, as meninas iam se esbaldar aqui, hein, Cleiton? Nossa, o Maurício gosta de pescar. Cleiton do céu, que é o nosso lugar. Mais um final de semana. Eles ficam só pra pescar, pra ficar só pescando. Eu queria pescar os alugos e essas patinhas lá atrás. Meu, eles não curtem piscina, não curtem nada. Só pesca. É, então. O caso do Maurício com o Cleiton é esse aí, quando junta os dois. Ah, eu ia intercalar, né? Eu ia brincar na piscina ali e pescar um pouquinho também. Tem a outro lado lá que tem a piscina do lado, você pode pescar e tomou muito piscina. Ô, Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa pega e ela fica hospedada, aí ela paga a piscina à parte ou tá incluso? Não, não, tá assim, tá incluso. A hospedagem já pega a piscina. Aí, se ela inclui o tobogã, você tem que pagar lá R$ 5,00. A piscina é R$ 20,00 pra utilizar, se for com o tobogã. E sem o tobogã, R$ 15,00. O dia todo. Aí tem a pulseirinha que eles colocam pra organização, pra ficar certinho. A escalada quanto que é mesmo? A parede de escalada é R$ 10,00. O arvorismo é R$ 20,00. A tirolesa é R$ 20,00. Aí, se a pessoa for fazer o circuito completo, aí fica R$ 40,00. Mas aí, esses aí é uma vez só. Não é que nem a piscina, que é o dia todo. Esse aí você só vai uma vez só, tá? Tá. Olha que legal. A parede de escalada. Aí o arvorismo, ela passa aqui, você vai lá por trás e termina no... Muito show de bola. Muito legal. Aí nós temos... Tem esse brinquedo aqui, que no caso é o arvorismo da criança, né? É o arvorismo da criança. E esse daqui, a partir de 5 anos, já pode ir esse de cá. Que legal, hein? Aí tem a piscina de bolinha ali, que ela se joga por lá. Olha, Cleis, aqui que eu tô falando. Cadê? Eu passei no lanchonete. Ali. Tem ali, ó, aqui a lojinha da Milka, que é a lojinha de artesanato. Milka, artesanato. Uma coisa maravilhosa. Aqui nós temos a nossa parte de cultura, que a gente vende flores também. Agora tem pouca, porque eu não chego ainda. Acho que essa semana ela já mandou pra outra. Olha lá. Olha lá. Nossa, eu tô de olho na coxinha. Tem o chope da Germânia. E tem a parte da sorreteria. Gente, mas o que que não tem, né? Tem furo. Tem sorvete. Vai tratar de sorvete. Tem sorvete de massa. Tem açaí. Olha lá. Tem a feirinha. Que legal. Esse daqui é gratuito. Pode vir e brincar normal. Aqui tem os banheiros. Banheiros. Eu tô besta com a limpeza. Olha. Não, faz questão. E isso daqui, ó. Se a Mel tem problema com ar-condicionado, eu tenho questão com limpeza. Tenho questão. Muito, tá de parabéns. No domingo. Não fica tão perfeito. Não fica tão perfeito por quê? O pessoal vem molhado. A piscina aí fica tão molhado. Mas a gente tem que limpar. Eu falei pra você. A nossa loira do banheiro. E ela limpa. Deixa tudo limpinho. Aí aqui as varinhas de pescar, né? O pessoal que não tem vara de pescar, a gente aluga. Três reais a vara, três reais a irta. Vemos o nosso loirinho. E aí? E aí? Ele vai te dar uma mordida, olha que delícia. E essa é a outra piscina? Nossa! Essa é a outra piscina. Ela é mais rosa, né? E é maior. Aí aqui tem outro banheiro. Mais uma piscina. Mais banheiro. E ali do outro lado da regina tem outro banheiro. Grande de espina. Mulher. É com a linha aqui, olha os pedalinhos. Os pedalinhos, gente. Um a um. Esse aqui é o big. É que vai quatro pessoas. Esse big, ele é... Vai quatro pessoas. Ele é quinze reais e dez minuto. E tem o big. É quinze reais, dez reais, dez minuto. Tá? Aí tem os mortos que o Gui não descobriu ainda. É quinze reais. Dez reais cinco minuto. Tá? E aqui é a tirolesa, olha. Ela começa com a linha. Vem pra cá. Aí... Então, esse é o finalzinho do pesqueiro. Aí ali, o outro lado, eu vou levar vocês ali. Que ali são os novos apartamentos. Os de baixo, cem reais por pessoa. E o de cima vai ser o master. Eles estão terminando com ar posicionado. Vai ter hidro. E ali, do outro lado, vai ser a outra piscina. Vamos lá, piscina. Olha. A piscina é menor. Mas aqui, então, não tem como abrigar pouca gente, não. Isso aqui é gigante. Porque fora, assim, esse espaço que a gente tem, tem os espaços em cima. Tem aquele. Tem o de cá. Depois, se a gente fizer, esse aqui é o de cima da manhã. Tem o de cima da piscina. E tem o outro de cima da piscina. Então, tem isso ali, ó. Ó. Esse aqui, né? Esse aqui, né? Olha o palco, palco do show, olha o tanto de cerveja, tem que ser de carrada aqui mesmo, viu? Não tem jeito. Não. O arborismo, ela falou que acaba aqui, e aí a tirolesa vem aqui, olha, vai lá para o outro lado. Gente, eu estou surpresa. Essa daqui não é com ar, né? Não, é com ventilador. Mas olha lá que legal. Muito. Aí tem o banheiro também, particular, tudo normal, geladeira, TV. Muito show. De frente para o lado, né? Isso, de frente para o lado e a croca em cima. Deu uma paradinha, porque começou a temporada, aí não tem como ficar passando muito material. Aí o salão chovendo muito, né? Nossa, vai ser enorme. Vai ser gigante. Essa vai ser funda ou rasa? Olha... Não sabe ainda, né? Quantos metros vai ser, mas acho que vai ter a parte rasa e a parte funda, né? Acho que deve ser que nem aquela outra lá. Olha, tem até abóbora lá. Nossa, é verdade. Nossa, é até abóbora. Ai, que delícia, gente. Que gostoso. Você mora por aqui mesmo? Moro. Você gosta de morar aqui? Gosto. Eu morava em São Paulo, pergunta para mim se eu quero voltar para lá. A gente deu sorte de vir na sexta, então, para mostrar. Olha, olha os peixinhos ali, tudo subindo, não. Está subindo ali? Estou vendo. Eu quero, vamos. Ah, tanta coisa boa. Não, não. Nem quero perder mais. Esses aqui, ó, que ela falou que já chegou os móveis, né? Que esses aqui também vai ser com ar-condicionado, né? Muito legal. Aí a pessoa sobe ali, né? Se ela faz o arborismo completo, ela chega até aqui, né? Aí daqui, termina a faixa da tiraíba. Muito show. E o restaurante funciona como, Maria? Olha, hoje a gente vai experimentar. Vai ser R$25,00 por pessoa, comer à vontade. Aí na mesa a gente vai ter variedades de misturas, de salada, tá? Ou, geralmente, às vezes tem churrasco. Hoje não vai ter churrasco, porque vai ter outros tipos de mistura na mesa. Vai ter tudo que tem churrasco. A gente tem variedade de mistura na mesa, além do churrasco. A ordem já não está trabalhando aqui. Daí que hora que começa a servir lá? A partir do meio de e-mail, só. Ainda está... Cheirinho de novo, né? Fica aquele cheirinho de novo. Vem ver, Cleiton, você vê? Vem ver. Que legal, né? Não, eu achei o máximo. E o banheiro... Eles ainda vão escalar, não vai ter aí. Aí é legal, quando a pessoa for vir, entrar em contato, né? Tem que entrar em contato e fazer a agenda, né? Vai ter que agendar. Ó, vai ter que agendar. Um monte de peixe, dá pra você ver ali. Isso, é bastante beijo. Olha o visual que tá indo aqui. Olha aí, o visual aqui. Maria, você sabe se o outro pesqueiro funciona dia de sexta? Não, não funciona só dia de final de semana, ó. Esse tá o outro banheiro. Olha o cheiro também de novo. É a pintura da porta. Agora... É isso mesmo. Então, olha aqui, ó. A gente coloca um pouquinho de leite, aço de churrasco aí, e ali onde coloca o molho. Depois, você procura mostrar que você vai ver. Isso daqui é quando? É no fim de semana? É só no final de semana. Aqui tem o molho, o molhete. Ó, já estamos com a pulseirinha aqui pro almoço. É 35, né, Cleiton? Foi pessoa? Foi 35? Aí, esse número aqui, ó. Pra entrar em contato, pra agendar tudo o que precisar de agendamento, de reserva, né? Os quiosques, as reservas do... dos apartamentos. Gente, olha que belezura, ó. Peixe. Frango assado. Coloquei um pouquinho da quantidade de variedade que tem lá. Olha o do Cleiton. E o Cleiton pegou até um limãozinho. Onde você achou? Ó. Olha lá, pegou um limãozinho aqui pra mim também. Saindo agora do pesqueiro dos portugueses, retornando aqui pela pontezinha. Agora a gente vai ali procurar o empório Pedro de Toledo. Tem um outro pesqueiro aqui, mas a gente não vai conseguir mostrar porque hoje é sexta-feira. Não é proposital a data que a gente escolhe. Está num cronograma já há mais de um ano e meio. Então a gente segue o mesmo cronograma que a gente fez de BGE lá do início. E está casando as datas conforme tem esse cronograma, tá bom? Então algumas cidades a gente mostra dia de semana, outros a gente mostra no sábado, outros no domingo e assim por diante. Saindo aqui agora do pesqueiro dos portugueses, estamos sem internet. Agora a gente vai ver se encontra ali o empório Pedro de Toledo. tem um parquinho ali, bar do tio Beto, passando de novo ali pela Igreja Batista mais uma vez. Aqui tem uma outra Assembleia de Deus também. Mais uma Assembleia de Deus, Adventista do sétimo dia, bastante grande por aqui. Estão arrumando aqui o mercado. A Unidade Básica de Saúde... Está chegando por aqui, né? Cadê o empório? É, acho que é aqui sim. É aqui mesmo. Chegamos aqui no empório Pedro de Toledo. Vou mostrar aqui um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde. Você que é o Vanderlei? Sim. Olha, prazer. Tudo bem? Tudo jovem. Eu só achei lá. O Cleiton ama a jaca. Tem doce de jaca também. Sério? Eu nunca comi doce de jaca. Eu só fazia essa semana aqui. Essa semana começou. Fazia, ó. Já está vendendo. Eu tenho três aqui ainda. Olha, que barato. É, que legal. Quanto que está? Só cinco reais cada. Ali que você falou. É a Serra? Serra da Jureia. Reserva da Jureia. Pra lá. Vai até Paranaguá. Aí... Ali é que vai pra Iguape também, né? É, também. E pra lá é a Serra? Serra do Mar. Serra do Mar. Aí fica bem no meio aqui, né? Bem no meio. Aí por isso que é quente. A Serra da Jureia começa em Peruíbe e termina no Paranaguá. Certo. Paraná. Porque aqui é um forno de quente, né? E aí? Gostou? Meu. Esse daqui é o doce de jaca. É o doce de jaca. Nossa. Que delícia. Sua esposa também. Parece que está comendo a jaca mesmo. É sério, Cleiton? Só que mais doce ainda. É delícia. Meu, delícia. E o cheiro também vai forte, hein? Quer experimentar ombro pra você ver? Eu quero. Vai longe. Ó, esse doce aqui só tem aqui. Só tem aqui no emporio do Vanderlei, viu? É verdade. Ó, não é enjoativo. Saborosíssimo, Cleiton, certo? Muito bom. Mas eu vou ter que voltar aqui de novo pra comprar esse doce. Voltar de novo. Porque é muito bom. Você pega o livro da prefeitura e você vê. Volta de novo, Vanderlei. Que ele está aqui contando pra gente. Seu avô foi o primeiro a chegar aqui? Primeiro a chegar. O José Ribeiro. Aí, depois disso... Foi chegando pelo outro pessoal. O pessoal foi chegando. Aí, você falou que a sua família que doou o terreno pra fazer a igreja daqui. É, igreja. O campo da Vila Batista. A escola. Foi todo lado pra minha família. E aqui é do ladinho, né? Do centro de Pedro de Toledo. É, de Toledo. É... Do bailinho que você falou. Meu pai foi o primeiro vereador da cidade. Olha! É. Primeiro vereador da cidade de Pedro de Toledo. Pode pegar o papel da prefeitura que você vai ver. Foi seu pai? É. A trangia do marinho primeiro do Pedro. Caramba! Que legal, né? Que delícia! Que delícia! Né? É bom porque você vai vendo a evolução, né? É. Não vai vendo mudança? Eu vi tudo aqui. Eu fui criado aqui, né? Depois que fui embora pra São Paulo. E depois voltei. Pra montar a vitória aqui. Você gosta mais de lá ou daqui? Aham. A gente não. É aqui. A menina que tava conversando com a gente lá no pesqueiro. A Maria, né? Ela falou que saiu de São Paulo também. Veio pra cá e falou que não quero mais voltar não. Eu saí daqui e fui trabalhar na J.P. Na Avenida Santa Mara. Depois eu fui trabalhar na Tapessaria Chique. No 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 Tapessaria Chique. Aí... Depois trabalhei em outra firma. Depois eu vou voltar pra cá de novo. Quanto tempo faz que você voltou pra cá? Pra cá já tem... Seis anos. Já tem um tempinho, né? E a sua filha mora aqui ou mora lá? São Paulo. Minha filha é tudo em São Paulo. Olha só. Eles não sentem verdade? Pergunta pra eles se eles gostam de lá ou se é daqui. Por que eles não vêm pra cá? Porque não tem emprego, né? É, porque fizeram faculdade, fizeram tudo. Estão tudo bem. Então... Eu costumo focar muito nisso aí das cidades. Porque falam assim. Ah, mas essa cidade não tem não sei o que. Mas essa não tem não sei o que lá. Mas é assim, né? Normalmente é assim. Onde tem? Por exemplo, São Paulo tem muito emprego. Tá. Mas a violência também é mais alta. Não é assim? Aí aqui. Ah, aqui não tem muito emprego. Sim. Mas também a tranquilidade também é muito maior. É assim que funciona. Não é, Cleiton? Com certeza. Porque também, se ela quiser vir morar pra um lugar desse aqui, ela já tem que estar com a vida mais estabilizada. Estabilizada. O lugar é só pra você... E não é bom que você tenha cidades que você pode ficar sua velhice, ó? Com certeza. Feliz, não é verdade? Com certeza. E se não tivesse? E se toda a cidade evoluísse? E todas elas virassem capital de São Paulo? E nenhuma desse pra ter tranquilidade mais? É, porque... Isso aqui é assim. A tranquilidade. O bom aqui é o carnaval. Agora vai ter o carnaval. Por que você não tem que ter o carnaval aqui também? É bom? O carnaval aqui não é dentro do salão nada, não. É na rua. Na rua? Os familiares estão passando na rua brincando, se divertindo. Olha que barato! O pessoal do santo, o pessoal é pra igreja, vem tudo pra cá. Olha. Fica tudo aí, porque o pessoal toma as chakras, aí vem tudo aqui. Aproveita. Que bom, gente. Muito legal. É. Show de bola. Gostoso, né? Minha filha vem no carnaval. Ela vai vir esses dias, mas vai vir no carnaval. Ela quer ficar aí. Bom dia. Carnaval. Tá certo. Ô, Darlene, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Nossa, obrigada mesmo, viu? Deus abençoe imensamente. Amém. É isso que vocês pedindo aqui pra mim já. Fala com o empreendimento e se Deus quiser, você vai ampliar isso daqui. Ô, Deus quiser. Ele falou que ele quer ampliar aqui, mas eu achei tão bonito em fora dele. Olha como é bem arrumado. Olha que organizado. Super legal mesmo. Tá muito de parabéns. Muito legal. Gostei muito. Show de coisa boa, hein? É, tá aqui na geladeira. Você quer ver mostrar, ó. É muita coisa boa. Tem os queijos. Tá com tudo o cabelo. Olha lá. Falando no celular. Que delícia, ó. Nossa. Ó, Cleiton, minha ambrosia, ó. Esse é o doce que eu mais amo na vida. Eu gosto. Eu sou apaixonada. Mas sabe por que? Quando a minha avó morava na roça. A minha avó fazia pra mim. Doce de ambrosia. E ela usava ovo. Não sei como que ela fazia. Ficava bom demais. Mas que legal, hein? O Vicores é a minha esposa. O Vicores, ó. Qual que é o nome dela? O nome da sua esposa? É, Maria das Graças. Olha lá. Maria das Graças prendada. É. Todos eles ela que faz? É. Que legal, hein? Ó, falei aqui com o Vanderlei sobre o canal e sobre a automecânica. E ele nos forneceu aqui, olha que delícia. Um licor de jaca e um licor de pitaya, ó. Pra sortear. Ó, que legal. Show. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração. Que legal, gente. Nos despedimos aqui do Vanderlei. Mas que pessoa boa, hein? Né? Muito legal. Que legal. Como é gostoso você ficar conversando com a pessoa. Dá vontade de ir embora, não dá? Dá. Vontade de ficar conversando por horas. Desejo nosso agora era colocar ali um banquinho, né, Cleiton? Com certeza. Passar o resto do dia conversando com ele. Pessoa muito agradável. Ele falou que joga bola com os meninos até agora. Sempre jogou. Junto o pessoal de várias cidades aqui, de Iguape, né? É, do futebol até da Praia Grande. Pra jogar em futebol. Um barato. Passeio delicioso aqui em Pedro de Toledo. A gente gostou demais. Queria passar lá na Delicatese novamente pra ver se tá aberto. porque eu tive a impressão que eles estavam limpando, né? Na hora que a gente passou. Mas eu acho que não vai dar tempo. A gente vai seguir. A gente vai seguir pra Itariri agora. O passeio foi assim, incrível. Olha lá a entrada da cidade. Saindo de Pedro de Toledo e indo para Itariri. Aqui é bem bonito, bem gostoso. Olha que legal. Tchau. Tchau.